Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso que tu sabe Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar Mas se o bem e o mal exigem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber Tá errado